Esse daqui, ele rimando com o Gnome? Isso, olha isso aí, cara. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Ramon, ó. Um Ramon que vocês nunca viram, hein? Ó o Gnome, ó. Ó o tamanho do Gnome. Ramon que vocês nunca viram. Eu não fico me exaltando de comer mulher, por isso que eu ando sozinho e não preciso de mulher. Vou falar pra tu, elas que vêm pra cima de mim pra dar o cu. Nossa, sim. Corta esse vídeo, mano. Vai se lascar, você quer derrubar meu... Não, você não derruba não, porque o vídeo tá certinho. Tiozão, isso aí é um Ramon que não... Que é história. É, mas a história do Ramon é como atleta. Isso é assim. O Ramon, ele é muito divertido. Ele é muito resenha. Ele é o Ramon. Ele é muito bonzinho. Ele gosta muito de música. O Ramon, ele tem um veio artista. O Ramon, ele é muito mais... Ele é muito divertido. Ele é muito divertido. Obrigado.